E eu quero... Não, é na Camila. E eu quero... Vamos lá, Héctor. Vamos lá, Héctor. Vem cá, Camila. O Héctor vai fazer... Preste bem atenção, telespectadores. O Héctor vai fazer um movimento... Ele vai fazer um movimento completamente complexo. Ele vai executar uma tesoura na Camila. E a gente vai ver como vai ser a execução na tesoura. Calma, Héctor. Calma, Héctor. Hector, eu fico de frente pra lá. Se inscreve ou se não mata o seu hamster. Escreve agora. Como é? Escreve agora ou se não mata o seu hamster. Se é tubarão, só cobra. Só piranha. Héctor, Héctor, Héctor. Atenção no movimento. De frente pra lá. Camila tá atada. Essa perninha tá por detrás da torna dela. Vai, a outra joga na barriga. Não, na barriga não. Vai, vai. Enrola, né? Derruba. Isso. Bate aqui, Héctor. De novo, de novo, de novo. Camila, agora derruba ele. Vê ele ver como é que é também. Vai, agora tu fica desse lado. Deixa eu explicar. Aí eu boto... Fifi, tá ligado essa perninha aqui, ó? Perninha direita. Isso, é a outra joga na barriga dele. Não, não apoia em mim, não. Não apoia em mim, não. Pra tu pegar a base. Héctor, sei lá que aí, porque eu tenho uma gaia, véi. Ei, Héctor, deixa ela fazer em tudo. Deixa. Vai lá, Camila. De trás. E a outra joga na barriga. Deixa eu fazer em tudo. Tá bom. Vem, Kaique. Vai lá, aí. Vai, Diego. Vai aqui, ó. Ele tem que ter cuidado, Bruno, com ele. Cuidado, Bruno. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Aí, mexe o seu pé, meu. Vai, Kaique. Eu não vi. Eu passei em você. Se você não se inscreveu, eu passei em você e seu hamster, seu tubaro, sua cobra, sua piranha. Após o Héctor fazer o movimento tecnicamente brutal, que é a tesoura, agora a Camila... Vou já ir pra ver. Agora a Camila vai executar o mesmo movimento. Espera aí, Héctor. Calma aí. Agora a Camila vai executar o mesmo movimento. Total excelência, vai. Eita, olha aí. Bora, Davi. Muito bom. Deu certo, aprendendo. Muito bom, viu? Eu posso deixar os créditos? Pode deixar os créditos, está de anião, se eu encontrate. Sério, pera, pera. Para, para, para. E fazer, por favor? Para aí, minha senhora. Não, para o outro. Ele quer me dar um martelo de chão, macho. Uma, a outra por detrás. Precosta ali, né, galera, ali, para ver o de frente. Cuidado, viu, Héctor? A outra por detrás. Cuidado aí. Vai. Cadê o outro de frente? É que a parte deu errado agora, mas sabe o que ele está gravando, acredita? Acredito. Rapaz, de novo, de novo, de novo. Olha isso, velho. Calma aí, prende ela também. Deixa eu trocar a mão, galera. Está feio? Não, olha de frente de novo, olha de frente de novo. Olha aí. Ei, querido. Oi. Calma, cara, natural, velho. A alegria da galera quando ela pediu movimento. Pode, não, pode, não. Muito bom, viu? Parabéns. Obrigado. Show. Como assim, Belinda? Oi. Assim, ó. Vem aqui. Ei, Carlos. Tudo bem foi mal dado eu fazer. Você é assim, velho. Assim, pô, ó, o que eu estou falando, ó. Me passaram três dias que eu só perdi, né, bichete? Vai meio que assim, ó. Aqui, pô, sempre cai com essa perna primeiro. Essa daqui eu sempre deixo assim, ó. Ei, estica a outra perna aqui, ó, para dar o... Ó, de lado, ó. Não errou. Olha, ó. Ah. Uma coisa. Vai essa aqui, vai essa. Não, pô, estica a perna. A segunda perna aqui, o cara, o chão. Tu não cai primeiro com essa? Digamos que tu cai com essa. Aí eu estico essa. Vinte, o chão é essa. Pra cair já apoiado no chão. Isso, aí. Aí. Agora puxa mais a coluna. A coluna deixa o pé lá. Na hora que chega lá, o pé fica e vem sobe. É difícil, vai. Volta na mão, vai. Ó, ó, ó. Entendeu, pai? Mas o Héctor é fantástico, viu? Eu aprendi, 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 aprendi. Aprender o quê, Héctor? Sem eu dizer nada. Sem eu dizer nada, vai. Esqueci. Calma, calma, levanta. Ele não vai tirar a perna que ele vai jogar. Coloca a mãozinha no chão. A mãozinha no chão, ó. Vai essa daqui primeiro por detrás. Isso, agora a outra na barrinha. Vai, bateu, pu! É! Sai por cima. Não consegue sair por cima. E a cama. Ah, sai por cima é assim, ó. Vou te segurar, tá bom? Vai, fica aí na poção. Ó, derrubou, 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 aí eu soco por cima. É que nem botou o chão. Ah! Só põe aqui, ó. Assim, eu ia pegar mais a idade, é aquele lá que eu fiz raciocando. Olha, Hector. Hector, mamãe. Valeu, cara. Minha crocs é Linhas Crocs, tá ligado? Olha o Hector indo pra casa aí, ó. Explica, que é só pra fazer sem mandar o golpe. Aí depois é que entra. Entendeu, como é? Escreve no canal lá, viu, do mestre. É nóis, tamo junto. Vou explicar como. Eu só ensino que ele tem que ficar assim de lado, colocar uma mãozinha no chão, colocar uma, botar a perna atrás e jogar por cima. Porque a criança, se ela não sabe fazer a melodição, passa a simplificar o máximo pra fazer um educativo pra ela fazer. Eu me engano. Eu me engano, eu me engano, eu me engano. Eu me engano, eu me engano, eu me engano, eu me engano, eu me engano. E aí, agora é isso, mas eu vou aprender aquele negócio que o Nilson tá assim, ó. Eu me engano, como é que você não mata, né? Ele caiu com o pé, né? Caraca, velho. Eu só sei o que caiu assim, ó. Assim, agora o que caiu de outro jeito, eu não sei. Eu só sei. Agora o Gabriel tá certo. Tá quase, velho, tá mais ou menos. Tá amada. É porque teu corpo tá muito deitado, inclinado pro chão. Deixa ele mais reto. Vai o corpo, vai. Mais em pé, o corpo mais em pé. Só o corpo, só o corpo. O corpo, teu corpo assim, ó. Teu corpo tá tão deitado. Teu corpo tá tão deitado que tu tá botando a mão no chão, mano. Qual foi? Quase, mano. Tá com medo, pô. Não, pô, tu... Tá doido, pô. Isso. Você descansa um pouco e tenta fazer de novo. Vou pegar essa aqui, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção. Vou pegar. Vai. Ave Maria doida. Ó. Tá aqui. Tu vai meter essa mão aqui, filho. Como é que é que é que é que é isso daí? Tu já é o teu box, né? Ó. Treinei com o YouTube. Faz comigo. Mestre YouTube. Ó, peipei. Marca a meloa. Ó. Essa mão vai entrar aqui. O quanto disso é essa sorte. Tá pra jogar um a um mesmo. Sem medo. Foda o dia que eu não vou jogar. Ai, meu, meu. Eu não tenho esse maluco não. Como é que foi esse peito? Eu vi que seu pé saia um, depois voltou de novo. Misturando capoeira com box. Tá bom. Vem aqui. Ó aí, ó. Você tá fazendo a porta, você não tá ensinando. É. Você tá fazendo... Você puxou o pé? Mas é, basta. Boa noite, boa noite. Ó. É. Ele gostaria de aparecer na câmera. Meu jovem. Meu jovem. Você é capoeirista? Sou, por quê? Tá mortão aí? Tá mortão aí, pai. Agora que aprendeu o que ia fazer. Vai, miga. Deixa eu fazer. Olha o meu mortal aqui, ó. Vai lá. Aí o de frente é o mortal, né, não? Assim, ó. Faz, ó. Ó meu golpe não ficou atendido. Ah, nojeito. Ó meu golpe não ficou atendido. Acho que eu saí no chão. Rapaz. Vou fazer o que? Não. Ele tô no parque. Ó. Ó. Rapaz. Parabéns, parabéns. Parabéns. Vai, Joao. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Cara, se tu quer tu não vai se machucar, não. É que eu tô sentindo. Esse é esse aí. Isso é esse aí. Vai, Joao. Aí, ó. Ele tá ficando. Vai de gabazinho. Vem de gabazinho, por quê? Vem de gabazinho. De gabazinho. Ó, ó, ó. 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 Vai de gabazinho. Ó, ó. 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 Pega a pressão, acho que tem que mandar aqui, ó, dentro. Mandou dentro. Caralho, você aprendeu, bicho. Eu que ensinei. Aprenderam errado. Mentira. Eu que ensinei. Vai ser uma cueca, velho. E esse rapaz aqui, abandonado? Voltar com os videozinhos, então, não, contigo. Voltar com os videozinhos. No Instagram? Vai começar a publicar de novo, não, gente? É. Salarzinho novo agora, vem com os videozinhos, fica a melhor imagem. Ah, aí sim. Aí vem aquela nitidez, né, fraca? Não, tá aí sim. Zé, segue lá, viu? Qual o arroba? Marcos, underline, underline, Yuri, 15, viu? Dois underline pra dar um espaço. Dentro de dois metros e meio. E meio, né? Ó, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Fica lá, primário. Fica a gente, ó. Dois, quatro, dez, 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 dez. Fica aí, depois eu vou pegar. Vamos prozeite, tem ele. Ah, cara. Parabéns, não, né? Vamos dar aqui pra galera. Galera, pega e vem desse golpe aqui. Mestre, pode colocar na capoeira esse golpe aqui, ó. Vai. Esse golpe aí foi tu que criou, foi? Foi. Eu gostei, né? No meu caso, eu gostei. Tá certo, tá certo. Como é o nome do golpe? Ah, vou criar ainda. Ah, não vai criar o nome do golpe ainda, né? Tá certo. É, tem aí. Aí, eu gostei. Tá certo. É, tem aí. Tem que tentar. Ah! Opa, não é de jogar. Não é de jogar. Mano, o certo é você, tipo, dar uma equipe de passe aqui, ó. Galera aqui animada treinando. Tá ligado? Ei, já, o pessoal vai para o Brasil sair. Só tua perna é só óbvio. Sim. Eu vou fazer em tudo. Vou usar tudo com o cunha aqui, ó. Ó, um outro segundo, velho. É, vai igual dois juntos pra esse. Ui! Vou usar também pra ele. Ei, Bruno. Se pega é um pescoço. Vai, se eu... Pá! Pá! Ei! Quase! Quase, hein? É, que brincadeira só da vez! Vai, o simmar doidinho, mano. É, a gente é bola. Ó, a gente é bola. Escorre a bola! Eu também, né? Olha lá, a gente é bola. Não, vou fazer a minha depois. Vai, a gente é bola. Vai, esse cordão! Vai, é o que é de frente, meu irmão. Bora, ela vai conversar... que comecem os jogos o susto menino ele é bem pra cima eis que o mestre tem 3 doidos na academia olha os caras que estão jogando chão bora, 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 vamos cada vez aí o que que ta mandando isso aí? agora vai 3, 2, 1, vai eu aqui mané está só me soçando do lado me soçando para mim eu falei que vou pra mim sequência não sei como eu não fiz sequência aí olha o mestre o mestre cria um novo estilo de jogo jogo das 3 jogo das 3 chivatinha olha eles são massas o mestre o mestre o mestre eu estou no meio da câmera ela tem vergonha gente eu estou vermelha já eita gravado eita gravado eu estava em sequência tipo eu pulava ai saia ai eu caia nele ai eu já ia pulo show pessoal vou encerrar o vídeo por aqui se você não é inscrito no canal se inscreva deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui tamo junto galera fiquem com Deus e nos veremos nos próximos vídeos valeu e um outro pega outro lá ele engraçado e aí 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 e aí